E aí E aí E aí E aí É uma coisa não vai se um guarda é uma coisa é e aí O que é o meu mar? É o que é isso? Mas coisa não vai subir Se nos dividiremos Um gacha Um gacha Rádio de Mãe. Maravilhoso Maravilhoso Vai vista na Robert Jenner Maravilhoso 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 E aí Que cazzo é? A provar a Lix-Light? Que cazzo é? Esta cazzo é uma moto Maravilha, é mal Algaçul da uma cumprida